A EA tá banindo quem compra coins, e os FIFA Points são muito caros, por isso, se tu quer fazer tuas próprias coins e ter um super time no Ultimate Team do FIFA 19, clica no primeiro link aí na descrição, vale muito a pena. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu quero ensinar vocês a saberem, a identificarem se vocês vão tirar uma cartinha boa ou não no seu pack. E é super simples de identificar, mesmo antes da animação acabar, vocês podem identificar e já ficar naquela expectativa, já ficar naquele hype, ou não, né, ou o hype de vocês pode ir por água abaixo. Eu vou ensinar, é super simples. Bom, quando que eu sei que vem uma cartinha boa, um jogador 8x6+, um walkout, um jogador que vem andando? Basicamente, é muito simples, basta o logo da EA Sports brilhar, o chão ali, vocês vão ver que vai brilhar, e vocês vão tirar uma cartinha muito boa, um jogador que sai de trás da carta, um walkout, como a gente diz, né. Então, atentem-se a isso, se brilhar o chão, já fica naquela expectativa, porque vai vir um mito. Porém, pode não brilhar o chão e descer o telão, sim, pode acontecer isso. Não brilhou o chão, mas desce o telão. Aí, no máximo, é jogador 8x5. Vem, sei lá, um Sterling, pode vir, pode vir um Alisson, um goleiro do Liverpool, um Mahrez, pode vir esses jogadores no máximo, tá, pessoal, no máximo, mas às vezes, às vezes, vem jogadores 8x4, 8x3, eu acho também que vem quando desce o telão. O telão não é garantia de um jogador bom, mas é garantia de um jogador 8x2+, 8x3+, por aí, acho que é 8x3+, que vem um jogador aí não tão bom, mas é um overall de 8x5, tá bem bacana, e tem jogadores de 8x5 que são muito bons nesse FIFA 19. Então, descer o telão, você também já pode criar um pouquinho de expectativa. E quando que não vem nada? Quando não desce o telão e quando o chão não brilha? Aí, meu amigo, não espere grande coisa, já pode esquipar o seu pack, já pode pular, porque não vem porcaria nenhuma, certo, pessoal? Tudo entendido? Para mais conteúdo de FIFA 19, se inscreve aí no canal, tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí